Do lado do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Mato Grosso, Luiz Antônio Garcia. Caso queira fazer uma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdmils.com.br que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, superintendente, obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço, Thalita, ao seu convite e dou o bom dia a todos os telespectadores. Superintendente, já temos questionamentos do internauta. A Janaína pergunta, primeiro ela fala que o senhor esteve recentemente em Brasília e pelo que ficou sabendo, pela assessoria de um deputado, procede a informação de que a travessia urbana não será terminada em Rondonópolis? Ela pergunta. Não, não procede essa afirmativa. A travessia urbana é uma obra do PAC, é uma obra que estava em andamento junto a um convênio com a Prefeitura de Rondonópolis, houve... esse convênio venceu por decurso de prazo. O DENIT já está trabalhando na reformulação do projeto dessa travessia, inclusive com outras obras que não estavam previstas, tais como passarelas, passagens inferiores, e deveremos lançar até o final do primeiro semestre desse ano, já o edital para a contratação do remanescente dessas obras. A previsão de finalização dessa obra depois desse processo de edital é de seis meses, um ano, qual que é a previsão? É uma previsão de uma obra de um ano e meio para estar totalmente concluída. Mas toda obra rodoviária, é muito bom colocar, que você, ao terminar a pavimentação de um determinado trecho, ele já é liberado para a sociedade. É exemplo de uma duplicação, a partir do momento que você libera a pista nova, o usuário já tem já um alívio, já pode fazer uso fruto dessa obra em etapas. Paulo César, gostaria de saber do senhor, por que até hoje a travessia urbana de Água Boa está parada? Falta dinheiro para o projeto? A travessia urbana de Água Boa, nós estamos com todo o recurso já empenhado, e para se fazer o repasse da parcela subsequente, também é outro convênio com a Prefeitura, para se fazer o repasse da parcela subsequente, faz-se necessário aprovar a prestação de contas que foi apresentada ao DENIT. O DENIT já analisou, já oficializou a Prefeitura de Água Boa para entregar algumas complementações de documentos, essa já está atendendo e aí, atendendo essa solicitação do DENIT, vai se fazer o desembolso sem problema para a continuidade das obras. Então, tão logo seja feito esse processo, já vai dar continuidade? Ambas as obras que nós citamos aqui são convênios. Nesse caso, o DENIT é um órgão financiador. As Prefeituras é que são os executores da obra, é quem contrata, é quem paga as medições e é quem fiscaliza a obra. Então, a verdade, as prestações de contas, elas são fundamentais para que o órgão que está concedendo o dinheiro possa fazer o devido repasse. Libera esse recurso. A Janaína fala o seguinte, a BR-174 está interditada. O que o DENIT pretende fazer para reativar o trânsito por ali? A BR-174 está interditada ali na região da passagem do Loreto, entre Castanheira e Comuniza. Essa rodovia foi recentemente federalizada, até então era uma rodovia estadual. O DENIT já contratou uma empresa para dar manutenção por inteiro nessa estrada, desde Castanheira até Comuniza. E ali onde teve uma ponte que, infelizmente, ela foi levada com as forças das águas do Rio Canamã, o governo do estado disponibilizou uma balsa e já estão mobilizando uma equipe para a reconstrução daquela ponte. Isso deve acontecer no prazo de quanto tempo? Em dez dias iniciam os serviços lá naquele lugar. A Janaína ainda participa do programa, fala o seguinte, a travessia de Jaciara tem aquelas curvas nos canteiros e muitos acidentes já aconteceram por ali. Qual o objetivo de melhorar o trânsito naquele sentido? Em Jaciara, nós já temos contratado a construção do contorno de Jaciara. Nós vamos tirar a rodovia de dentro dos centros urbanos ali na região sul, que faz parte das obras da duplicação da BR-163. Então, Santa Elvira, São Pedacipa, Juscimeira e Jaciara terão contornos, tirando esse tráfego pesado dos centros urbanos, que vai melhorar em muito a qualidade de vida da população e também melhorar a fluidez do trânsito naquelas localidades. E evitar esses registros de acidentes. Exatamente. Então vai se tornar uma bela avenida no futuro para a cidade. Futuro quando, superintendente? Essas obras já estão contratadas. O prazo de contrato para elas é de três anos. Então, ao longo desses três anos, as obras vão acontecer e vão sendo liberadas por usuário. As condições que o senhor encontrou o DENIT aqui em Mato Grosso quando assumiu a pessoal suficiente, a infraestrutura suficiente para comandar o DENIT? Eu sou servidor da casa. Eu entrei no DENIT através de concurso público desde 2006. E o DENIT está numa ascendência. Tem realizado concursos públicos para suprir a necessidade do órgão. Já está 100%? Não. Mas muita coisa se avançou. E nós estamos na expectativa ainda de receber mais servidores, de montar mais unidades locais no interior de Mato Grosso. Nós temos apenas três unidades locais efetivamente funcionando. O quadro de funcionários, de servidores, é de quanto? Nós temos em torno de 70 servidores para o Estado inteiro. Isso é impossível de dar conta de um Estado que tem uma estrutura continental. E ainda mais uma particularidade de Mato Grosso. Você tem rodovias que são longitudinais, você percorre mil quilômetros num dia para você poder fiscalizar ela inteira. A rodovia, as rodovias federais em Mato Grosso, elas são espalhadas. E diferente nos outros estados, você tem uma trama, você tem uma malha. Em Mato Grosso, não. As rodovias, elas são dispersas. Elas são corredores longitudinais que, para você chegar num ponto, num extremo ou outro em Mato Grosso, você leva um dia, um dia e meio. Com apenas três unidades em funcionamento. Exatamente. Qual é a previsão do governo federal de fazer, de fato, investimentos em Mato Grosso nesse sentido? Olha, a BR-163, a duplicação da BR-163 entre Rondonópolis e Posto Gil, ela já é uma realidade. Nós já temos trechos em obras na saída de Rondonópolis a Jaciara. Já contratamos as obras de Jaciara até Cuiabá. E até quarta-feira, agora, dessa semana, vamos lançar o edital do Trevo do Lagarto a Rosário Oeste. Então, é uma obra emblemática que, no seu total, vai ser mais de um bilhão e meio de reais investidos em Mato Grosso. Temos a BR-242, que já afindamos quatro lotes iniciais, entre Sorriso até o entroncamento com a MT-130. E essas obras vão se avançar até Querência, já na região do Araguaia. Também é um investimento na ordem de 600 milhões de reais. A conclusão da BR-158, também contratamos o último lote lá na região de Vila Rica, que nós tivemos um problema com uma empresa, recidimos o contrato, penalizamos a empresa e contratamos novamente. E o contorno da Reserva Indígena Marauat-Sede, que vai atender Alto da Boa Vista, Bom Jesus da Araguaia, Serra Nova Dourada, chegando a Alô Brasil. Então, nós temos uma perspectiva para o Estado bastante positiva. Nós estamos numa ascendência. Nós temos obras emblemáticas, importantes para a infraestrutura do Estado, para melhorar a condição de escoamento de safra do Estado de Mato Grosso. Como que fica o relacionamento do DENIT com o governo estadual, uma vez que a gente está fazendo obra dentro do território matogrossense? Isso é necessário ter esse relacionamento, esse estreitamento, junto à Secretaria, inclusive, de Pavimentação e Transporte Urbano. Como que está acontecendo esse relacionamento? É o melhor possível. O DENIT tem, no governo do Estado, um grande parceiro. Se você pegar por número de obras, o governo do Estado é um dos maiores parceiros do DENIT em convênios. Nós temos convênios para a construção do contorno norte de Cuiabá, que é com o governo do Estado. Nós temos convênio na BR-158. Nós temos convênio para a pavimentação da BR-174, que até é objeto da primeira pergunta da nossa internauta, lá da região. Nós temos convênio para a travessia urbana de Cuiabá. Então, o governo do Estado é um grande parceiro do DENIT para a efetuação dessa melhoria da malha rodoviária no Estado. A Jana ainda pergunta, por meio do chat, qual é a previsão de começar a duplicação do terminal ferroviário até o trevo em Rondonópolis? Essa obra vai ser executada, parte dela, pela concessionária que assinou recentemente o contrato com a NTT. Como vai funcionar? A concessionária vai ficar responsável pela duplicação da divisa com o Mato Grosso do Sul até Rondonópolis. Aí de Rondonópolis a Posto Gil pula, porque o DENIT vai fazer essa obra e vai seguir de Posto Gil até Sinop e a duplicação da Imigrantes. Então, essa obra vai ser um híbrido da concessionária com o DENIT. A previsão do Posto Gil até Rondonópolis seria de quando a previsão do DENIT dessas obras? Aqui cabe a gente. Os contratos têm uma validade de três anos. O prazo de contrato é de três anos. Superintendente, quando a gente fala de estradas, não somente rodovias estaduais como as federais também, a gente fala muito da má qualidade das estradas que estão aí. E a gente tem muita reclamação nesse sentido. Como que o DENIT tem feito para fiscalizar que essas obras sejam entregues, mas sejam entregues com qualidade? O que acontece na nossa malha rodoviária hoje do Estado? A nossa malha é da época de 70. Naquela época era inconcebível um tráfego que nós temos hoje. Então, são rodovias em pista simples que, se você pegar o projeto original dessas rodovias, previa 20 caminhões tocos por dia. Hoje nós temos carreta de 74 toneladas passando. São mais de 6 mil carretas por dia. Nós não temos no Estado de Mato Grosso nenhuma rodovia preparada, concebida para esse tipo de tráfego. Nós vamos, já a duplicação de Rondonópolis a Posto Gil, já está se levando em consideração essa composição de veículos, essa carga, essa demanda. Então, são pavimentos muito mais resistentes, são pavimentos com maior vulto. Temos pavimentos com a base, com incorporação de cimento. Alguns trechos nós estamos fazendo em concreto. A exemplo da Serra de São Vicente, da Serra da Caixa Furada, enfim. Já é um corredor já preparado para esse tráfego que, infelizmente, nós não temos esse tipo de rodovia hoje. Mas para essa malha que já existe, a gente vai continuar enxugando gelo, como a gente disse? De maneira alguma. Nós já temos vários contratos de restauração em andamento. Nós assinamos recentemente um contrato para recuperação de Barra do Garças até São Vicente, passando por Primavera do Leste, Campo Verde. A própria BR-158, do trecho de Ribeirão Cascaleira até Barra do Garças, também será totalmente recapeada e totalmente reestruturado o seu pavimento. Nós temos também na BR-174, entre Cáceres e a divisa com Rondônia, enfim. Nós temos várias obras de adequação do pavimento a essa solicitação de tráfego. Para essa demanda. Caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, como o senhor avalia a federalização de rodovias estaduais? Levar ao governo federal a preocupação e a responsabilidade de manutenção de rodovias que seriam do governo do Estado? Acontece que algumas rodovias estão se tornando rodovias troncais, rodovias que foram concebidas também pelo governo do Estado para levar um asfalto a uma determinada cidade. E com o boom da soja, com o boom da produção agrícola do Estado, há que se reconhecer que o Estado não tem condições de manter uma manutenção de uma rodovia como essa. E o governo federal pode ser um grande parceiro federalizando essas rodovias. Então, se for uma estratégia, uma política de transportes, federalizar algumas rodovias, por que não? O DENIT está aqui pronto para atender a essa demanda. Falando em federalização, vamos falar de imigrantes. Qual é a previsão, enfim, para se resolver o problema da rodovia dos imigrantes? A rodovia dos imigrantes foi federalizada agora em fevereiro, dia 13 de fevereiro, se não me engano, foi publicar no Diário Oficial da União a transferência do patrimônio ao DENIT. Nós fizemos uma contratação de uma empresa para manutenção e estamos lá empenhados, estamos colocando mais de 15 caminhões por dia fazendo tapa-buracos. Alguns dias diminui, alguns dias vão 20 caminhões, alguns dias vão 5, mas em média está girando em torno de 10 a 15 caminhões por dia fazendo tapa-buraco. Já está bom? Não. Tem muito que ser feito. Só que a rodovia dos imigrantes, ela também entrou para a concessionária. Então o DENIT vai dar manutenção por mais esse mês de abril e depois vai transferir essa obrigação para a concessionária, que terá a obrigação de até 5 anos duplicar todo o segmento que lhe cabe, inclusive a rodovia.